Como é que foi pra você se descobrir, não tá confortável ali, não se identificar com o sexo biológico? Como é que foi a tua experiência pessoal? A gente tá falando aqui pra rádio, né, que fala com um número muito grande de brasileiros e de todas as classes sociais. Eu tenho muito carinho, como eu disse, pelas rádios e pelo público de rádio. Eu sou uma mulher do interior, eu nasci no interior, ainda moro no interior com a minha mãe. Quando eu não tô trabalhando, eu fico lá. Então eu queria falar um pouquinho, de uma maneira que fosse simples, pra todo mundo que tá ouvindo. Dentro do que eu posso falar dos meus limites, assim, pra me preservar também. Mas a minha experiência tem muitas semelhanças com a história que foi retratada na novela. Uma pessoa que nasce trans... Eu digo assim, eu sempre digo, tento enfatizar isso. Eu sou uma mulher que nasceu transexual. Então eu não gosto quando me chamam de mulher trans, ou transmulher, ou pior ainda, atriz trans. Não existe atriz trans, né, gente? Isso é uma coisa que é um erro de... Existem atrizes e existem pessoas que nasceram transexuais. Então eu falo tudo isso com carinho, porque eu também acho que a minha função também é educar. Você tá me perguntando, Edgar, pra você entender melhor. Então eu tenho muita boa vontade, porque nem sempre as pessoas fazem uma coisa que é errada intencionalmente. Então uma pessoa que nasce transexual é uma pessoa que nasceu, falando de uma maneira mais simples, num corpo com o qual ela não se identifica em questão de gênero e em questão de sexo. Gênero e sexo são a mesma coisa. Então eu nasci, eu fui designada ao nascer pelos médicos com o sexo masculino. E eu já sabia que eu era uma mulher desde sempre, eu nunca tive uma descoberta. No meu íntimo eu sempre soube que eu era uma menina, eu era uma mulher, eu já sofria, porque eu sabia que conforme o tempo fosse passando, tudo ficaria mais difícil. Eu não entendia muito o meu que era aquela situação, mas sabia que alguma coisa ali tava errada claramente. E aí você vai crescendo, como eu disse, eu não tive a chance de ter uma obra como essa, não era assunto tão comentado na época, aliás, era um tabu, como agora está deixando de ser graças à novela também. Então assim, os meus pais me levaram em psicólogos pra fazer um diagnóstico e infelizmente eu não tive a sorte de ter profissionais qualificados. Eu não fui diagnosticada corretamente como uma criança que nasceu transexual. Então eles confundiram tudo, me identificaram como se fosse um menino homossexual, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que gênero é uma coisa e orientação sexual é outra. Então assim, foi uma série de erros, quer dizer, os meus pais fizeram o caminho certo, o movimento de buscar ajuda e infelizmente não houve profissionais qualificados para os receber. Então assim, houve uma série de processos. Eu na adolescência procurei outros médicos e psiquiatras e psicólogos. Ninguém sabia muito bem sobre o assunto, porque é muito triste. Ninguém sabia, eu já sabia o diagnóstico, mas eu não sabia, ninguém sabia como me tratar ou como me... Como me ajudar, né? Como me ajudar, exatamente. Eu me sentia como se eu tivesse, entre aspas, uma doença rara, que eu sei que eu tenho essa doença. Eu sabia que existia, entre aspas, uma cura, tudo entre aspas, gente. Quer dizer, um tratamento e pessoas que seriam felizes, mas ninguém podia me ajudar. Então assim, era muito angustiante essa situação. Até que, enfim, quando eu estava mais próxima da idade adulta, fui encontrando profissionais fora da minha cidade, que foram me ajudando, e aí eu fui sendo tratada, até que eu completei todo o processo que nós chamamos de transição, que é um tratamento, entre aspas, e aí eu me adequei, adequei o meu corpo ao meu sexo real, que é o feminino, e é um processo físico, um processo hormonal, um processo psicológico, que tem acompanhamento. Até chegar legalmente, o final de tudo é quando você adeca os seus documentos e corrigido. Maria Clara Spinelli Rodrigues, sexo feminino, que é o final de tudo, que eu tenho privilégio, que ainda é um privilégio no Brasil.